Fala galera, eu sou o David Jones, você tá no meu canal e ó Antes de a gente começar a falar, eu queria dizer o seguinte Que ontem saiu o Pistola Parte 2, tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição Porque muitos de vocês pediram, mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Mr. Paro O YouTube botou restrição de idade na porra do vídeo Só porque tinha os machos peludos se amando Adoro O YouTube botou restrição de idade, mas aí eu vou ver Um monte de outro vídeo sobre essa porra Desse, desse, desse jogo E não tem restrição de idade, mas no meu tem No meu tem, é algum problema? Algum problema comigo? Sim De qualquer jeito, infelizmente menos pessoas vão poder ver essa delícia Mas se você quiser ver, o link tá aqui embaixo, tá bom? E mesmo assim, de qualquer jeito Tá com quase 70 mil gostei Então, muito obrigado a todo mundo aí que deu apoio O primeiro Pistola também deu restrição de idade Apesar da gente ter censurado Tudo e não ter aparecido nada Galera, vamos se inscrever no canal Tá certo? Por favor, inscreva-se no canal Já tamo aí com 700 e sei lá quantos mil inscritos Vamos ver se a gente chega a 800 mil inscritos até o fim do mês Será que dá? Que dia é hoje? Produção, que dia é hoje? Não sei, deixa eu dizer Bom gente, e o jogo de hoje? O jogo de hoje é o On My On É um jogo de sobrevivência diferenciado Não sei ver o porquê, mas vamos descobrir Vamos lá, novo jogo Eu posso escolher o menininho ou a menininha Como eu sou muito gay, claro Eu vou escolher o menininho barbudo lenhador Muito bem Ó, tá andando aí no meio do mato Temos uma casa Hum, é mesmo E agora? Eu entro? O que eu faço? Nada Tá, tá dizendo Ó, temos Começamos no verão Aí tem o outono, inverno E depois a primavera Ahn... Tá, eu clico no meu boneco Tá, eu... Aqui eu ando, beleza Ele corre? Não O que que ele faz? Ele pode pegar coisas? Clica nos objetos pra tentar interagir Com o seu objeto equipado Calma aí Eu tenho um machado Ahn... Ali tem comida Ó, que isso? Posso... Tem um... Que isso? O fósforo? É um fósforo Tá, vamos então quebrar uma... Quebrar isso aqui Opa, gostei Pega É que se eu clicar no boneco O que que é isso aqui? Uma pena Ok Se eu clicar no boneco Ele abre o inventário E aqui na casa? O que que tem pra fazer aqui dentro? Não vai tra... Ah, tá Eu posso comer... Dormir Tá, eu posso salvar também Beleza Vamos então Vamos matar esse esquilo Ah, não vai dar pra matar o esquilo Vamos derrubar mais árvore, vai Vamos lá, vamos lá Derruba a árvore, derruba a árvore Derruba a árvore Pimba Outra, essa árvore aqui tava regada, hein Stick Pena Log Stick Vamos lá Ahn... Eu vou matar esse esquilo Não dá, não dá Calma aí Vamos quebrar essa árvore aqui também Um pinheirão bolado Quebrar a árvore é comigo mesmo Vocês sabem Muito bem Pega aqui, ó Ó Ó Ó Ó Isso aqui é um buraco? É uma lama? É um... É um... Não sei E o coelhinho? E o coelhinho? Ah, o coelhinho entra no buraco Podia jogar aqui um... Assim, desse fósforo Não? O que eu posso fazer com isso? Eu não sei Calma aí Me explica o que... Como é que eu crafto as coisas? Porque eu... Não sei Vamos lá, calma Vamos clicar aqui em cima, ó Craft Craft menu, ó Porra essa Botar madeira aqui Ah Log E... Fósforo Esse craft menu Tá zoado Porque eu não sei craftar porra nenhuma Ah, olha só Estatifar... Ah, não Tem a missão aqui Porra Eu tenho que botar madeira aqui Como é que eu boto madeira aqui? Eu devo ter que botar aqui Agora eu preciso do... Fósforo Uso fósforo Isso Muito bom Agora eu tenho que ficar uma trap Eu tenho que coletar uma pedra grande Vamos coletar aqui a pedra Pega a pedra Coletei a pedra grande, tá E aí eu vou craftar provavelmente essa pedra com... Isso aqui é o que, hein? Ó Eu vou craftar a trap Vou craftar a trap Cadê? Provavelmente eu tenho que botar a pedra e... Isso aqui? Ahá! Muito bom Eu fiz a trap Tá Agora eu faço a trap É... Vamos lá Pera aí Não, e não vai Tem que clicar no cara Bota essa trap aqui Tá bom E agora? Monta a trap Não, rapaz É pra botar a trap aí Por que que você não tá fazendo trap? Deadfall trap Por que que a trap não tá... Não tá pronta? Por que que não tá pronta a trap? Me explica Tá bom Pega a trap É... Eu preciso coletar... Eu preciso pegar um... Eu preciso coletar um berry Isso aqui não é um berry Vamos quebrar Não Quero quebrar essa aqui Por causa dos berries Tô procurando alguma coisa O que que tá procurando? Tá Eu peguei o berry Beleza Quero o que eu precisava Tá bom Agora eu posso matar a... Ah lá Place trap Tá bom Então vamos lá Place trap Eu tenho que botar a trap Pega a trap E bota a trap Pô, botei a trap Beleza Ah, eu botei a trap Mas isso aqui, cara O que que isso aqui faz com o coelho? Tem que levantar a porra da trap Não tem? Bait trap Como é que eu faço a bait trap? Botar... Tem que botar a bait na trap Botar o... O... Espberry, porra Agora sim, moleque Ó Bota aqui Muito bom, moleque Agora o coelho vai Eu vou me afastar aqui, ó Moleque, eu vou esmagar o coelho, coitado Vai lá, coelhinho Vai lá, coelhinho Vai lá, coelhinho Coelhinho, ô Qual é, coelhinho? Vou dar uma volta, certo? Eu vou dar uma volta Pra, né, não Pra não dar mole pra esse coelho E eu vou aproveitar aqui, né Cata uma frutinha Tá Ó, o que que houve? Ih, rapaz Passou a noite, é isso? Nossa, o verão tem tipo quatro dias só Mas que coisa rápida, né, gente? Começou um novo dia E eu não peguei O inferno do coelho E como é que eu acendo isso aqui de novo? Acende de novo Ih, rapaz Eu não tenho mais fósforo Ó, ó, ó Peguei? Eu peguei? Não, eu não peguei Cara, coelho safado Vai lá, cara Eu preciso que vocês morram Morre, diabo Foi rápido Me dá stick Me dá isso aqui Me dá isso aqui E vambora Cara, eu vou ter que botar mais trap Eu vou pegar mais uma pedra Pedra grande, ó Cara, tem muitas árvores por aqui Eu vou quebrar essas árvores Eita, calma aí Pega stick Pô, maneirinho Que é o jogo sobrevivência aqui Pra diferenciado, né Uma coisa mais Mais, mais, mais Mais 8-bit Mais, mais Muito gay Né? Tá, eu vou pegar essa merda aqui E eu vou botar ali pra baixo Porque eu já tô de saco cheio Tô de saco cheio Tá aqui Muito bem Me dá o berry também Vamos botar essa Eita, eu tô pesado Eu tô pesado Tu pensava que ele tá cansado É isso Eu vou botar essa trap Aqui, ó Vamos lá Bota a trap Bota o berry Não, bota aí Bota o berry Na minha mão Muito bem Acho que agora vai melhorar Eu vou fazer outra trap Me dá essa aqui Ah, craft menu Essa porcaria Isso aqui Pimba Muito bem Vou botar outra trap Pra cá sim Tá? Acho que agora vai funcionar Vamos lá Muito bem Agora eu preciso de mais um berry Cadê? Tá uma borboleta aí Cara, eu posso comer? Deixa eu olhar aqui Isso aqui é o quê? Headbane berry Ó, eu posso comer Ahá Ahá Ih, rapaz Ih, rapaz É verenoso É verenoso Rolou um caveirão ali Essa caveira significa Perigo Eu não sabia, bicho Reprovado O que aconteceu? Acho que eu dormi Dá pra ter pegado Algum coelho aqui Ah, cara Faça-me um favor, cara Cadê os coelhos, maluco? Cadê? Ó Botei outra trap, cara Várias trap Não é possível Olha minha fome Olha minha fome Ué, o que essa caixa Tá fazendo aqui? Opa Peraí, o que é isso? Uma carta misteriosa Olha, você visitou Minha cabana Minha... Tá... Ela tá explicando Algumas coisas aqui Beleza Mensagem secreta E tem um coelho morto Olha só Eu matei o coelho Que tragédia, hein? Tragico Inclusive, eu vou botar Mais a trap aqui Eu tô com o Raspberry na mão Ué, não funciona mais a trap? Ah, funciona o que, rapaz? Ah, vamos então Vamos fazer nada Porque eu não tenho como Botar fogo mais Eu posso comer essa carne crua A carne esquisita isso aí Que isso? Natural thread E outra carta Ó, Fire... Fire e Boldrill Como é que é? Ele tá ensinando a fazer fogo Porra, texto pra caralho Pelo amor de Deus Eu tenho que aprender A fazer fogo, bicho Cadê? Vamos craftar aqui, ó Isso Com... Não Eu preciso de pedras Eu preciso de pedrinhas Pedra, pedra Ó, isso aqui tá... Opa Foi embora mais um coelhinho Delícia, hein? Hum... Chega uma pedra da hatch Ah, mas eu preciso de... Não posso pegar essas pedrinhas não Só posso pegar pedra enorme Mas que coisa escrota Não posso bater nessas pedras Eu vou pegar machado Vou ver o que vai dar aqui Vou pegar um berryzinho aqui Porque a fome tá complicada, né? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu comer, vai Come aí, bicho Vai lá O Haspberry já é decente Já não, né? Bom, não show nada da minha fome Mas... Deixa eu puxar aqui a... O machadão Que... Quebra Não, eu quero quebrar isso Não pode quebrar E isso aqui? Dá pra quebrar essa pedra aqui? Isso aqui? O que foi? Ele foi fazer alguma coisa aqui Não Quero Fireweed Fireweed? Será que Fireweed tem a ver com fogo? Deixa eu ver esse negócio que eu peguei Dá pra comer Cadê? Ó Não Só come se... Só come se fritar Mas eu não tenho como fritar essa merda Eu... Eu passei fome! Eu morri! É falta de remédio É falta de remédio É falta de remédio É falta de remédio É falta de remédio